Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais um dos produtos da loja Mariel Loja Mariel, o seu sonho começa aqui Na loja Mariel tem tudo o que é de bom para você Hoje nós estamos aqui com essa devoção maravilhosa que é a medalha de Nossa Senhora das Lágrimas Lembrando que na loja Mariel não tem apenas os artigos religiosos Tem outros artigos também, tem outros produtos, tem faqueiros dourados para você usar Quando vir aquela visita maravilhosa na sua casa, você oferecer aquele jantar maravilhoso Tem panelas da Fryer, panelas de pressão Fryer Tem também eletros domésticos, eletrônicos, roupas, bolsas, sapatos Peços, filmes, livros, cosméticos e muito mais Entra no site da loja que você não vai se arrepender www.lojamarieltrone.com.br Vamos voltar a falar na medalha de Nossa Senhora das Lágrimas Essa medalha foi dada à irmã Amália Guirre Na década de 30 e de 20 Na década de 20 e de 30 E ela foi dada por Nossa Senhora e Nosso Senhor Para a irmã Amália Guirre Que tinha uma congregação das irmãs de Jesus Plagelado Na época foram feitas várias publicações do bispo, do local Muita divulgação foi feita até mesmo para fora do país Porque Nossa Senhora pediu que ela fosse rezada E que Nossa Senhora iria livrar o Brasil do comunismo E ela tem cinco promessas que Nossa Senhora fez Para as pessoas que usarem essa medalha As promessas são Nossa Senhora livraria as pessoas Ela da possessão maligna Das heresias, do ateísmo, do comunismo E também ela nos proporciona a virtude da humildade Que é muito, muito escassa hoje em dia Quem usa essa medalha Ela nos proporciona a graça de sermos humildes A história de Nossa Senhora das Lágrimas Que aconteceu essa aparição ali no estado de São Paulo em Campinas Tem no santuário em forma de CDs São cinco CDs E todos eles contam O Frei Marcos, ele vai narrando e vai contando A história, como que foi a aparição Como que não foi, como que aconteceu A Coroa das Lágrimas Como que surgiu a Coroa das Lágrimas Que é uma aparição, né? Pra que que ele serve Quais foram as promessas que Nossa Senhora fez Pra Coroa das Lágrimas também Ele conta tudo ali em detalhes Né? E também Isso tudo Tá em CDs E que são cinco CDs Que fala da Hora das Lágrimas Que são, que é uma hora Que a gente faz ela todo sábado Às sete horas da noite A pedido de Santa Ana Né? E a gente usa também A medalha de Nossa Senhora das Lágrimas Nossa Senhora Hoje No dia 10 de abril de 2022 Nossa Senhora fez o seguinte pedido Numa aparição que ela fez ao Frei Marcos Tadeu No Santuário das Aparições de Jacareí Ela pediu que a gente rezasse Que a gente usasse a medalha de Nossa Senhora das Lágrimas Ela pediu também Numa aparição muito profunda Onde ela falava Do carinho Do sim dela O carinho do sim O amor do sim do Frei Marcos O sim dela E o sim de todos nós Né? Quando uma alma Uma alma fala o seu sim Pra Nossa Senhora, né? É como aquilo proporciona Traz um bem assim pro mundo Traz um bem Pra aquelas pessoas que rodeiam essa alma Né? É um presente Quando ela fala assim Né? Lá das Lá do fundo do seu coração É como um presente pra nós A mensagem estava muito bonita Muito profunda A mensagem do dia 10 de abril de 2022 Ali nas aparições de Jacareí no Santuário E Nossa Senhora nos deixou Essa Esse pedido Que veio do céu Através dela, né? Numa embaixada aqui Pro Vidente Marcos Tadeu Pra que a gente divulgasse a medalha de Nossa Senhora das Lágrimas E as desse também pra mais pessoas que não tem Como que se Nossa Senhora estivesse dizendo Vão meus filhos e espalhem Essa chama de amor Né? Minha Pra outras almas Comuniquem essa chama de amor pra outras almas Né? É uma Estava muito bonito Sem palavras Né? Entrem no meu canal E ouçam E meditem essa mensagem Tá muito bonita Lembrando que o preço da medalha de Nossa Senhora das Lágrimas Tá muito acessível Você pode comprar ela pra você usar Tem outras cores Tem dourado Tem prateado Também Você pode divulgar como Nossa Senhora pediu, né? Pra que a gente desse pra mais filhos que não Que não possuem E você pode comprar ela no cartão Em até 12 vezes Sem juros Você não paga nada de juros Comprando medalhas Comprando eletrodomésticos Comprando eletrônicos Comprando roupas Bolsa, sapatos Livros Filmes Todos eles É tudo sem acréscimo Também Tem Tem a história Né? De como que surgiu a aparição Tem o texto das lágrimas Também meditado É Enfim É uma devoção maravilhosa Essa Essa devoção De Nossa Senhora das Lágrimas É um texto exorcista Né? Portanto Tanto ele Quanto a medalha Eles Eles são pra nos livrar Das possessões Malignas Né? E são pra arrancar As almas De Satanás É Nossa Senhora Nos convida a rezarmos Todos os dias Como um rosário Né? Ele é pequeno Então você pode rezar Até mesmo Quando você tá 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 Né? Tá Você pode Ele dura mais ou menos Muito pouco tempo E você pode rezar ele Em qualquer lugar Em qualquer local Bom Agora Que já ficou Mais Esclarecido A respeito Da medalha De Nossa Senhora Das Lágrimas Essa medalha Que é muito poderosa Eu vou deixar Embaixo Das descrições As promessas Tem mais promessas Das pessoas Que usarem A medalha De Nossa Senhora Das Lágrimas Quantas promessas São feitas Como Nossa Senhora Deseja Assim Ver nos revestidos Dessas promessas E outras pessoas Também Entra na loja Corre lá Acesso link Entra na loja Compra as medalhas Usem ela Rezem A hora A hora das lágrimas Todos os sábados Deem também Para mais pessoas Que não possuem Essa devoção Que não conhecem Essa devoção Maravilhosa E deem ela Para mais pessoas Hoje Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Dessa devoção E adquiram A medalha De Nossa Senhora Das Lágrimas Eu Vou entrar lá No site Daqui a pouco E já vou Adquirir as minhas Para mim Usar Que eu já uso E para mim Divulgar ela Para mais pessoas E você? O que você está esperando? Corre E entra lá No site www.lojamarieltrone.com.br E a gente cuida já a sua Vejo você lá E até uma próxima edição Tchau, tchau